Homem se caba mas homem sobra Ai, 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 ai Não conta o vajá, não conta o vajá Não rima o burroço, não come boa carne Não deixou o soco os panoleros Ah, goddamn! Que grande é como a mato Quando eu te levo porra e marre de sala Eu colo a suco com os ebotei a sala Quem com a muse do machu Quem com a muse do machu Quem com a muse do machu Amar você do macho, amar você do macho E não manda boca, manda boca E cacho, pata, quer um gato para o pecho Não faz a sonho, não mostra outro macho E olha as mulheres na faci fama Subindo macho Não comprobo macho E um fuma tudo tipo, um bife tudo tipo Tô com perda minha memória Faca ou faca, não matou Mão com o mundo nas oto Qual é a bilha e tala e se pistola Não, 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 não Faça o grupo e fica macho Pega arma e fica macho Tem paciência, libera macho Fala tudo na pucana, sem tordura Não tem ainda na street A minha sonhação E a minha sua A minha farsa, o manso Atenção, não tem intenção Tão rampa, bosta não vim Quero perto, o bobo da força é uma merda Desconfiei Fala, tenta, firma raça Estou tá dor, ou tá com seu? Matou, com que tá com seu? É para o resto do braço Quem comame, eu sei do macho Quem comame, eu sei do macho Mas você é do macho Mas você é doante Quem comame, eu sei do macho Quem comame, eu sei do macho Mas você é do macho Mas você é do macho, quem com a mami é do macho Macho está de mancia, Atena Homem com homem que está perpetuo Homem está tendo pulso e tendo corrom Coragem de facinho, eu tenho Puna pela vida, a gente está ao lado do burro Na mão da boca, e o que significa? A boi macho, manchado, está droga por long Ninguém mais tem que acompanhar Homens que falam, eles homens inundam Eles negam, bom Atenção, se cumpre com ferro, carne e morte E um biazo contra pecadores Falso, montros, engraxadores, pedófilos Quando pegam da mata Seu manso que o guineano está puro e tru Do lixo, riba de boa Papi a pouco e observa Camaleão da muda corda, caneta na mão Espada na mão, puxa essa parte, mas que está junto Alfinito e base, e a gostão Com o céu, rampam, pam, pam, pam Tudo bravo, isso estelera, mas não trava God damn O heavily Quem com a me sedo macho Mas você é do macho, mas você é do macho Quem com a mim é do macho, quem com a mim é do macho Mas você é do macho, mas você é do macho Quem com a mim é do macho, quem com a mim é do macho Mas você é do macho, mas você é do macho Quem com a mim é do macho, quem com a mim é do macho Mas você é do macho, mas você é do macho Chamada de atenção, não desenvolve no mente Não para arrogância, não sede humilde Essa cultura demonstra maturidade e cabão No último, quem que tá bem fica prejudicado, diabo Mas tabib e respet O sonjai na Holanda Depois é mal acompanhado, melhor o ficar boçom